E aí, miguinhos, seguindo aí, tá? Todo aquele contexto de vídeos pra tirar o laranja do cabelo, veja esse vídeo, esse caso aqui, ó. O cabelo dela tava super laranja e somente com uma mistura de cores aí conseguimos estar neutralizando, tá? Tirar aquele laranja. Acompanha tudo com a gente, mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, que é importante pra gente e põe nos comentários aqui qual é a sua cidade. Então bora lá pra essa técnica que vai te ajudar no dia a dia. Bora lá! Primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma champuzada. Então a receitinha da champuzada é uma de pó descolorante, duas de OX e duas de shampoo. Eu estou utilizando aqui o shampoo Detox da Soutilis. Não é o shampoo anti-resíduo, tá? Então eu não oriento vocês a usarem o shampoo anti-resíduo e sim o shampoo. Estou utilizando aqui o Detox porque ele já vai ajudar a estar tirando esses pigmentos. E a coloração ficou 7, 8, 9, 10 gramas e a 8, 8, 9, 30 gramas e 90 e meio a justiça de 10. Mas na hora de tonalizar eu vou falar melhor sobre essas cores. Vale lembrar que a champuzada ela não vai clarear o cabelo, tá? De repente cabelo com tinta ou natural. O que ele vai fazer é limpar aquelas mechas que estão oxidadas, né? Então, exemplo, um dia ela fez mechas, então ela está muito fechada. Eu vou abrir essas cutículas pra poder neutralizar a cor. Então, ou seja, como eu não consegui fazer uma descoloração desse cabelo porque ele não aguenta, eu vou fazer isso em cima da colorimetria, neutralizando essas cores que estão incomodando ela, entendeu? Então, assim, eu não perco o cliente e eu consigo estar neutralizando essas cores em cima da colorimetria. Então, dá tudo certo. Então, antes de fazer a champuzada, eu estou utilizando aí de novo, né? O shampoo Detox da Sutilize. Eu coloquei o Detox na champuzada, mas antes eu limpo o cabelo com ele. Lembrando que esse shampoo, pessoal, ele já vai ajudar a estar eliminando aí todos esses vestígios sem agredir o cabelo, sem ser um antirresíduo. Então, ele já me ajuda a estar tirando. E aí, eu começo a aplicar a champuzada, tá? A champuzada, pessoal, eu aplico somente nas mechas que estão descoloridas. Não vou aplicar na raiz nem cabelo natural. Então, onde eu vejo que tem mechas, eu vou aplicando, ou seja, partes descoloridas do cabelo. Eu aplico a champuzada e vou massageando esse cabelo. É interessante dizer que a champuzada, o tempo dela, pessoal, até vocês perceberem que está clareando, né? Vamos dizer assim, clareando. Mas, na verdade, só está limpando ali. Ele está zerando. Ele está voltando ali. Ou que um dia foi, exemplo, o dia que foram feitas as mechas, ele meio que volta, tirando todas as impurezas, abrindo essa cutícula do jeito que estava quando ela fez essa descoloração. E agora sim, eu vou começar a tonalização. Como que eu fiz, pessoal? Eu analisei o que tem aí de porcentagens. Quanto que tem de fundo de clareamento 7? Quanto que ele tem de fundo de clareamento 8? E assim, eu me basei na cor que eu vou estar utilizando. Então, eu utilizei Salt Color 889, 30 gramas, né? Que eu sempre utilizo 30 gramas, porque a maioria ali que eu vi era fundo de clareamento 8. E a 789, ela entrou como se fosse um corretor. Então, eu utilizei 10 gramas da minha fórmula. E 90 ml do X de 10. Gente, essas cores, as 89, elas são cores coringa, tá? Eu sempre falo isso. Então, elas são cores que tem toda uma gama de cor por trás dela. Tem azul, tem violeta, tem verde. Assim que eu passei o tempo ali que eu vi, que já naturalizou, que foi em média aí 15 minutos que eu fiquei, já parti pro tratamento. Então, eu utilizei o Perfect Repair da Soutilis, tá? Que ele é um produto pra poder devolver a massa do cabelo e também o Nutri Premium, que ele vai refazer a parte hidrolipídica. Por quê? Porque ela não passou um teste de mecha. Eu preciso tratar desse cabelo também. Então, eu fiz um combo aí. Mas, primeiro, eu utilizei o Nutri Premium da Soutilis, que é o que vai fazer a parte hidrolipídica. E, na sequência, eu coloquei a Perfect Repair, que vai estar devolvendo massa pro cabelo. Eu coloquei os dois ali, não enxaguei. Coloquei os dois. E, pra poder completar a cor do cabelo, pessoal, eu utilizei também o matizador Green da Soutilis, que é o efeito Champagne. Que ele vai ajudar também a neutralizar e não deixar esse cabelo amarelo na hora que eu for secar, fazer uma finalização. Então, essas dicas vão te ajudar demais a fazer isso, tá, pessoal? A neutralizar o cabelo e não deixar sua cliente ir embora. Quando eu passo o teste de mecha, ela tem um loiro aí, todo laranja, como vocês estão observando agora. Um loiro oxidado. Então, pra ela não voltar pra casa ali com o cabelo desse jeito, eu faço em cima da clorimetria. Então, usando as 0.89 South Color, acaba sendo uma cor coringa. E olha como que ficou depois, gente. Parece que eu fiz mecha de novo, né? Mas vão perceber que eu não fiz por conta da raiz dela, que tá imensa. Mas a cor super neutralizada. Por isso que eu oriento vocês, usem as 0.89 pra não ter que usar um corretor de cor. Então, só vê o tom. O único que eu trabalho é ver o tom de fundo de clorinamento e já entrar na sequência com a 7.89 ou a 8.89. Tem muito laranja? Muito fundo de clorinamento 7? 7.89. Tem muito fundo de clorinamento 8? 8.89. Tem os dois? Vê a porcentagem dos dois e direciona a quantidade. Dá super certo, ele consegue neutralizar muito esse cabelo. Parece que você fez mecha novamente. Por isso, é importante fazer a champuzada. Olha pra vocês poderem ver. Gente, tá realmente super neutralizada. Até ela ficou chocada com o resultado. E é isso, pessoal. Então, bora lá se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, que é importante pra gente. Muito importante. Porque assim você recebe as notificações aqui desse canal quando a gente colocar um vídeo. Me segue também no Instagram, arroba Anderson Sagado Oficial. E pessoal, se puderem compartilhar, eu vou agradecer infinitamente. Porque assim o canal é divulgado, as pessoas assistem e acaba incentivando o nosso trabalho, ok? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.